Um dia tudo irá afindar Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim, me bastará Um dia, um dia Um dia vou subir ao céu Deixa estir, torrão ao léu Não quero sapidificar Um dia voarei De asas não precisarei Por medo de risco ou a dor Apenas eu atenderei Ao vinde do Senhor A força que atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou, Senhor A Te louvar Louvando então Eu partirei A um doce Eterno lar A casa de meu rei A força que atrai a mim É forte não É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou, Senhor A Te louvar Louvando então Eu partirei Eu partirei Ao doce Eterno lar A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei E face a face eu verei A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová A CIDADE NO BRASIL